A voa pavão, pavão a voador, adeus morena, seu namorado chegou. A voa pavão A voa pavão Pavão, a voa dor Adeus, morena Seu namorado chegou E aí, essa é a prima, é um rojão, um cara de chocó, que eu cantava, canto ainda, muito com os meus amigos Sema, Iberu, acho que foi um dos primeiros rojões que eles me ensinaram. E tem a voz de prima, que é essa que eu acabei de cantar, e o baixão, que eu acho a coisa mais linda. Adeus morena, seu namorado chegou, avô, 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 avô. Adeus morena, seu namorado chegou, avô, 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 avô. Adeus morena, seu namorado chegou, avô, 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 avô. Pavou, avô, 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 avô. Adeus morena, seu namorado chegou, avô, avô, avô. Avô, 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 adô, adeus morena Seu namorado chegou, avô, 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 avô